E aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite ou Forte Marvel Estamos aqui junto com as minhas amiguinhas, a Luquinhas Gameplay ou Luquinhas da Noninha E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo de Free Fire Estamos aqui também junto com o nosso amiguinho, o Tinko Olá! Estamos aqui também com o nosso amiguinho Leonardo DiCaprio E hoje estamos aqui para ver a nova temporada do Fortnite Que é a temporada temática da Marvel com um passo inteiro cheio de skins da Marvel Tipo Máquina de Combate, o estilo extra-patriota de ferro Aí tem Embanana do Wolverine, a Emma Frost O Capitão Jonese Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Música Nem como se eu tivesse oportunidade, eu meteria na Gwen Stacy sem dó Ó Óbvio que, óbvio que eu prefiro a Gwen Poo ou Gwen Stacy A Gwen Poo? Que curiosidade, para quem não sabe, a Balsa é a prisão que fica o... E para quem jogou o Marvel's Spider-Man 2 vai reconhecer a Balsa Que é onde fica o... Que é onde fica o... Que é onde fica os vilões Que é onde... Que é onde fica o Capitão América Que é onde fica o... Onde o time do Capitão América fica preso É por culpa do Kaique É por culpa do Kaique É por culpa minha Tem a vilão da Jessica Jones da série também Fica lá Óbvio A única conexão... uma das unidas conexões aqui esses anos Óbvio Se eu tropeçar ou caio? Aqui ó Dá cover, dá cover, dá cover Dá cover Eu acho que tem cara aqui Tem cara aqui? É Aqui ó Opa Gatamos já Lembrando que eu vou morrer Tem uma lida aqui na strada Ah, eu me levei o cara Que porra menino Peraí Calma Kaique Oi Porra velho Tá cheio de player em volta da gente É A gente ta cercado de player Eu falei que aqui ia ser o caos Tá cercado Vai logo Vai logo Caralho 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 Tem um giro Dá help aqui Pelo amor Tô indo Que help Eu peguei no cartão Óbvio Caralho Caralho Não precisa esperar velho É Dati Mano ta um caos aqui velho Não para de vir player Ah pera cala Cara tá do lado do cartão nível Se você pegar o cartão ele vira Cadê seu cartão? Tá lá na PQP o seu cartão? É do lado Tá do lado do Caio Ao invés de pegar o cartão Pronto peguei Alguém salva ele lá É Tá o Caio vai salvar Porque eu vou Conviver a missão aqui Tá do lado do cartão É do lado do cartão Porque eu acabei de falar Que eu vou concluir a missão Mas eu to concluir Eu posso sentar Eu também to quer concluir a missão E lembrando Eu vou morrer Morrer Só não vou salvar por outro motivo Eu vou morrer Ai caraca Morri Caio Vou esperar aqui atrás Pra depois que você matar o cara Não salve Qual foi a missão da Gwen Com a terceira? É pegar negócios de caixota Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Eu não terminei Eu não terminei a segunda missão Não era só mexer no computador Tem que voltar lá Falar com a Gwen Então bosta Os cara não caem Tá complicada aqui a minha situação Porra Mano calma Respira Eu tava só em cima Eu tava só em cima Eu tava só em cima Pega meu cartão também Aproveita e pega meu cartão também Vem em cima Tá em cima do muro Tá aqui Eu tenho cara aqui Não vai dar não Tem que passar Não pega aí Dá pra pegar Não dá Tem cara aqui E aí Porra Sobe na corda Caio Caralho Véi Paralho Poxa Fica aí Não sei nada Os caras tão me atacando Ajuda aqui né Dingo É isso Porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara vamos na esquerda Não da pra cair direto na balsa Toda hora a gente tá morrendo O que é isso? 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 O que é esse desespero? Alô, o cara que tá fazendo o mesmo. Tá vendo como é bom? Então... Tá, vou morrer agora. Vai lá direto nos nossos cartão, Lucas. Eu vou direto na minha missão, não sei se... Pegar os cartão também, aproveitar que vou falar por lá. Olha aí, já fechou. Ah, eu acho que... Por que que invés de você ir na tua missão, tu não vai e fica aí pra nos reviver? Porque eu preciso fazer uma missão com a galera. Faz depois! Não dá. Vai, Lucas! Sabe esperar ou arrombado? Não vai dar certo não. Cara, você tem que confiar em Deus. Vai pegar mais um cartão lá volta, Lucas. Vai te fuder. É muito bom de pedra. E você não consegue sair, né? Ó, se o jogo quiser ir, eu juro que eu pego do Caio. Se o jogo quiser ir, lembrando. Aqui, não, gente. Só do seu lado, aqui embaixo. Tá, mas... Tem o cartão primeiro. Tem o cartão que morreu. Só me curar, tá tudo lá. Só me curar. Mas se eu te curar, tu vai morrer de novo. Se eu te curar, tu vai morrer de novo. Deixa eu morrer pra ver o cartão, pronto. Tá, então morre aí. Tá morrendo? Calma, tá indo a vida. Mano, vocês não confiam, velho. Cara, não confia. Eu não confio. Não vai dar não, velho. Tá, se o Dino morrer, vai lá. Se o Dino morrer, vai lá. Morre, seu arrombado. Mano, olha a save. É o jogo. Pronto, vai. Olha a save. Ó, se liga como ganhar. Doze segundos depois... De três. De dois. De três. De três. Vem. 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 Por que tem esse bot? Agora é só dar pronto. Tá bom, vai gravar a partida com o bot, é? É. Todo mundo vai ser bot na partida. Meu Deus, amigas, você quer ninguém. Ah, vamos. Que bot. Não, peraí. Não, não, não. Peraí. Peraí, não, não. Peraí. Rai, corta isso pro bicho, por favor. Muito ruim. Tem que morrer na picareta pro bloco. Morreu pra um bot na picareta. Muito ruim. Que cuidado queima. Tem que pular tudo, né? Tinho. Opa. Trollage. 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 Então usa o jogador já. Tem um jogador. Ah lá, nem me espera pra usar o Jorra Fleicão. Não pode pôr easter eggs de outros youtubers aqui, Caio. Pode sim, men. Vou te dar só um pouquinho, pente que eu erra tal caio. É aqui que o Dr. Doom fica? Sim, é aqui onde eu tô. É aqui onde eu tô que o Dr. Doom fica. Ah, mas que não é Doom? É exatamente aqui onde eu tô. Mas eu tô querendo, só que eu tô procurando armamento melhor. Porque se eu for tentar enfrentar o Dr. Destino com o loot que eu tô, vou morrer. Você tá com o melhor armamento do jogo, Kai, para de reclamar. Ah, eu tô com o armamento simples, só que não é algo que dê pra enfrentar o Dr. Destino. E eu preciso de vida. De um kit. Serve. Imagina, por que cada, tipo, a Gwenpool vai virar seu... sua main? A minha main? Não é do Kai. A sua main. Eu tô gostando muito dela. Literalmente, por jogar um dia com ela. Ah, contigo. Muito legal, muito legal. Eu já gostava dela faz tempo já. Qual que era o seu main mesmo que eu esqueci? O... os main dele era o... o Flay... o Flaycão... o Jones e Rex... e o... e o Oscar, o T-Grinho do Pix. Tá, então ela é melhor... então ela é melhor... ela é melhor que o Oscar, o Flaycão e o T-Rex. Já não vou ter que parar da passada também. Sim. Então ela é melhor que o Oscar, o Flaycão e o T-Rex, tipo. Não, é do mesmo nível que eles. Tá, Kai. É, cadê o Dr. Destino pra enfrentar? O Dr. Intestino? Ele tá dentro daquele castelo. É, mas ele vai ser minha, vocês sabem. Tá, o medalhão é meu. Então pode ficar. Se terminar a missão, você vai ficar. Tá. Eu também, quando você terminar a missão, eu também quero. Ô gente, eu vou levar o Jodinho aqui. Só de enquanto você terminar a missão, eu também quero, tá? Porra. Merda. Bora, galerinha. Vambora. Deu a luva dele. Ei, devolve, devolve, devolve. Falei que a luva ia ser minha. Tu pegou. Ó que da hora, ó que da hora. Eu tirou, eu tirou. Tá, vamos sair daqui de casa, eu tirou. Tá. Eu peguei a pistola dele também. Ah, pode ficar com a pistola dele. Não, pera. Chegou na pistola dele, Igor. Então ele é? É. Hummm. Mó papio estranho, digo. Você que falou, Oxi. Não. É mais estranho tu ficar com a pistola dele do que eu. Falei. Você que falou. Vai, Dingo. Daí a luva. Daí a luva. Ela é boa. É, eu joguei um pouquinho com ela. Mas literalmente eu só joguei no final de uma partida. Ela é ruim? Não, ela é boa. Ela é bem boa. É boa. Ela é bem boa. Opa mesmo. Ah, Dingo. Cadê? Deixa eu ver. Ah, é bom esse ataque. Qual caminho que eu tenho que fazer com ela? Agora, agora direto no mistério. Tem que causar dano. Tem que causar dano. Tem que causar dano com bomba mista. Que provavelmente foi com esse ataque que eu usei. Tá, depois se acabar, você me dá, tá? Não, é pra mim. Eu peguei primeiro. Ah, depois se acabar, então, Niko, você me dá. Comodinho que pegou primeiro, então, vou dar pra ele. Não, pera. Ele falou. Tu é gay, cara? Ele falou. Não, mano. É muito sujo ele pegar a pistola do cara, dar pro cara. Então, mano. Pegar a pistola do Dr. Doom. É. Eu te dar. Ah, hum. O cara tá muito gay esse jeito. Eu tô muito gay esse jeito. Eu sou o único hétero aqui, porra. Tô vendo. Vai, eu gosto. Eu uso o jogador de novo. Carros. 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 Curti bastante o castelo do Dr. Doom. Eu achei melhor mesmo. Eu achei melhor também a temática. Uma pena que não deu pra gente ver muito, por causa que a safe... A safe tava com... Não, mas não é melhor todo mundo. Vai logo. Vai. Vai então. Ah. Achei que vai completar no mistério, eu acho. Tá. Bora mostrar o mistério. O mistério da saúde. Vai completar no ministério. Doutor intestino. Vai lá no mistério. Qual que é seu vilão... Qual que é seu vilão... Qual que é seu vilão favorito? A... A vilão lá que eu esqueci o nome? O mistério? Ou o Dr. Doom, hein? Depende. Ah, daqui? Daqui? Aí. Entre esses, acho que o... Não, entre todos os personagens mesmo. E qual que você acha mais legal? Entre... Qual? Entre os que eles tem aqui ou entre qualquer vilão da Marvel? Ainda não. Tá certo. É o mistério. Cadê o mistério? O mistério, ele tem aquela personalidade da animação do voice... O mistério tem aquela personalidade lá da animação do voice... Completei. Tipo... Tipo... É, ele é meio egocêntrico mesmo. Ele fica se achando, fazendo aquela voz engraçada ou não? Ele... Ele não é exatamente daquele jeito, mas ele fica se achando muito mesmo. Memo, apesar de tudo que ele... De tudo que ele fazia ser apenas ilusão. O que ele já falou, então, que você lembra do... Negócio. Sei lá, ele... Ele... Ele viu lá uma ilusão dele sendo feita e falou, isso é... Isso sim é uma ameaça nível Vingadores. Por quê? Eu não entendi. É... Você não viu Homem-Aranha longe de casa, não? Não. Porra. Aí não tem como entender mesmo. É, você tem que usar o ataque com L2, Gingo. Mas... Mas o mistério... O mistério, ele é... O mistério, ele é fraco? Olha... Não. Tecnicamente, ele é. Dentro dos outros heróis, vilão... Ele é fraco, tá? Olha... Se for em poder... É... Porém... Porque... O mistério... Ele é um cara comum. Ele é só um cara comum que... Mexe... Mexe bem de ilusão. Mas as ilusões dele são tão bem feitas que parece real. Então não tem como distinguir se algo... É... É ilusão ou é real. Qual? Aí, completei. Dá pra me devolver então... Ah é, dá pro Lucas. Querem tentar enfrentar a Emma Frost? Só falta ela, né? Aí fica o medalhão dela, já que tá cada um aqui. Faz sentido. É... É... Mas o meu... Meu medalhão aqui é o mais bucha. Literalmente, essa é a única coisa que a temporada passada é melhor que essa. Nos medalhão. Faz diminuição pra fazer. Porque o meu medalhão literalmente é só ficar invisível quando eu me agacho. É... Eu vou pegar a Emma Frost pra mim. Tá. Olha essa bundinha da Emma Frost pra fora. Hã? É o que que cê falou? Olha a bundinha da Emma Frost enquanto ela sobe. A bunda da Spider-Man é maior. Uhum. Oh, eu gostei demais dessas picaras do Deadpool. É, essas picaras do Deadpool. Que picaras do Deadpool? É as que eu tô usando das katanas dele. Eu tô usando as da... É, que tem a mesma animação das katanas do Deadpool. É. Tô usando o pet-set todo dela, que eu já peguei tudo isso com o set dela no meu caso. Caio, qual cara de que cê menos gosta que cê tem na sua conta? É... Sei lá, tem um... Tem uma que eu não... Tem umas duas lá lá do capítulo 1. Ou lá do capítulo 3, temporada 1, que eu não gosto nem um pouco. Qual é? É... Eu não... Eu não sei o nome, mas é uma mulher rosa. E outra... É a skin... É a primeira skin que você libera no... Que você liberava no passe de batalha do... Capítulo 3, temporada 1. Que é? Essas fontes são as que eu menos gosto. Que é? Você usa a Naima Frost. Pode deixar... Pode deixar um pouquinho pra mim? É, vai depender do Dindy. Eu não sei se... Ele já tá enfrentando ela. Naima... Não, ela tá ali ó. Não me viu, ela tá de volta pra mim. Ela tá ali ó. Caramba, uma partida a gente vai conseguir infectar todos, Caio. Tom. É. Mas também só tem... Peraí, Caio, depois que a gente fez o bate uma vez no... Ah, eu não consegui. Pera, eu não consegui, Caio. Caio, por favor, Caio. Caio, por favor, Caio. Caio. Deixe matar as fotos dela. 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 Vai, Lucas. Vai, Lucas. Tá, pera. Pera. Espere. Espere. Galerinha, deixa eu usar aqui que ainda falta mais. Pô, os caras não conseguem esperar, mano. É só você usar. É. Mas o Caio tá dando tiro com o negócio. Tem que esperar carregar. Ah, tá. Eu preciso da... Ui, porra. Ixi. Só mais um tiro. Só mais um tiro. Só mais um tiro. Vai. Fica, então. Pera. Já vai. Vai logo. Consegui. Completou. Deixa eu ver. Como é que vem? Como é que vem? Como é que vem? É. Alô, não sei. Completei. 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 O velhão dela é meu. O rifle dela é meu. Ai, porra. Tá. Vamos correr. Usa o jogador. Vai. Usa ele. Tá bom. Bora. Essa tempestade já tá mais rápida que a gente. Tá. É. É. Hum. Eu acho que eu posso... Eu acho que eu vou deixar só essa... Hein? Acho que eu vou deixar só essa... Só essa partida aqui que a gente gravou agora. Tá, mas na minha opinião, de todos os itens do... Do... Máquina de combate, eu acho que esse que eu tô usando é mais apelona. Essa... Qual? Essa torreta que fica aqui? É. Eu acho que ela é mais apelona. Porque... Olha. Verdade. Tá lá no estádio, enquanto a torreta também tá vendo o estádio. Então. Bem apelona mesmo. É. Eu acho que ela é mais apelona. É. Só que eu do... O... O próprio arsenal do máquina de combate é bem apelão também. Só queria saber de onde você e do Luzinho conseguiram ganhar um breve ao máximo. É... É que o... É que o... É que o... A gente é superior. A gente é superior. É verdade. Não tem problema. Comprei, pô. Confia. Uhum. Deixa o dom pra mim. Tá me dando. Como é muito mais gostoso jogar com os costes de ruim. Não. E a gente se acha bom? Não. Então. É aquele prazer. Só que prazer. Não precisa se preocupar com o Luzinho. Não. Não. E a gente é um bosta. E se acha bom? É. O Maranhão é só tudo. Mas no Calcio tem duas. Tem tudo. Não. Uma. Dois. 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 Isso. Fica. Fica. Não. Volta aí pra onde você tá, pô. Volta aí um pouquinho mais. É. Já veio uma coisa dentro da tua skin, hein. Hummm. Como é que você... Ah, tem. Pulei. Pulei. Tá difícil, hein. Hummm. Tem que ficar um pouquinho mais pra cima, Jim. Pra eu ver direito. Hummm. Interessante. Pulei. Pulei. Eu tô procurando... Ficam os falhados por aí também, então. É. Mas se a gente for muito ruim, no caso do Luzinho, ele é muito ruim. Eu matei um. Caramba, o bot constrói melhor com o Manuel. Verdade. Pô, mas eu gostei... Eu gostei pra caramba dessas SMGs dupla aqui. Metralhadoras? Falta só um cara. Falta só dois caras. É. Só as metralhadoras duplas aqui que eu tô segurando. Também achei bem. Luva? A luva? Não. Não, a luva não. Essa... Essa daqui, ó. Não, essa. Ah, eu achei bem legal. Pra mim, eu achei que essa SMG e as luvas, pra mim, eu achei os equipamentos. É. Quer dizer, as luvas, elas são um pouquinho... As luvas, elas são um pouquinho mais... As luvas, elas são um pouquinho mais... Mais forte. Ganhamos. Matei, aguento. Caramba, né? GG. GG, pô. Volta pro lobby. Bom, galera. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Luquinhas e do... Não gostaram. Do Dinguinho. E se eles não gostaram, cara? Não é? Ah, eu mando tomar no... Não sei que não. Crash Sonic. E eu e o Caio estamos fazendo um detonado de Couch. É. E já, já vai ter... Vai ter... O próximo... Vai ter um vídeo do detonado do Crash Band Couch 2. Quero ter que esperar que back. E depois eu vou iniciar... No canal do Crash 3. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. O canal dos crias. Foda, galera. O canal dos crias, né? A gente vê o que faz. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.